Há um clarão no infinito que posso enxergar De vez em quando eu me perco Um pensamento qualquer que me devolve ao lugar Onde ficamos bem perto Havia um calmo mistério plantado no ar E se deitava nos dias E através de um abraço Veio a certeza de ter A infinita alegria Já não havia motivos pra eu me preocupar O sol nascia bonito E através da manhã Nós vamos o despertar De um amor impossível A infinita alegria A infinita alegria A infinita alegria Obrigada 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 Obrigada